Oie oie, Xuzo, VigTutors e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo junto com o Mano Podolskerson, dessa vez ele não vai cair eu acho. Fala, cai, tá ligado? Quer sopa, mano? Não, relaxa, eu tenho aqui. Eu peguei bastante. Eita porra, pode pegar lá. Eu tô aqui de grappler de novo, acho que ele também tá, né? Uhum. Eu tô na conta do meu coach, tá, galera? Não estranhe? É. E a gente tá com tag porque a gente é louco. Um abraço. Eita porra, meu, que fechou o cara. Eu não vi também. Nossa, cara, os caras sabem usar grappler, né, mano? Podemos ver que o seu dente é... Ah, não, esse aí é o... Tá ligado. Esse aí é o cangado, não. Tá, vamos lá pro Manolo. Manolo, como é que é o nome do cara lá? É Manolo Rogers, né? Ô, véi, você tá me batendo, desgraçado. Ah, foi mal, mano. É meu rapto. Tá ligado? Ô, pera aí que tá... Calma aí, galera. Eu vou ter que dar um corte aqui. Calma aí. Aqui o meu gravador acho que não tá gravando o seu áudio. E eu estou de volta aqui, é... Acho que tava gravando sim o áudio dele, pelo que eu conferi aqui. Nas imagens. E é isso aí. Vamos lá, Mano Podoskis. Bora. Opa, tava conversando com a mina aqui. Tá ligado, caiu. Lirico. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. E só vai, moleque. E logo menos aí... Tá na ravina, mano. Game of Skate Online quando o... O Leo Cote... Caralho. Vamos descer na ravina? Vamos descer na banana? Eu tô combando o cara aqui. Tá, descer na ravina. Nossa senhora, cara. Eu pulei igual uma puta aqui. Eu quase morri. E logo menos... Lá no canal secundário vai ter Game of Skate Online com o Mano Podoskis quando ele arranjar um celular ou uma câmera. Caralho, esse cara tanca bem. Porque a gente é skatista, haha, radical, fera. Super... Filha da puta, eu vou morrer. Não morre não, velho. Pelo amor de Deus. Vou morrer não. Vou morrer não. Vou morrer não. Aí, galera. O que é que é andar de skate? O cara fica ruim de PVP, mano. Pior que é verdade, mano. Pior que é verdade, mano. Verdade mesmo. Quando eu tava mais viciadão em andar de skate, eu tava mó ruimzão no PVP. Té apitando antit. Eu nem sei pra quem que é esse antit. Nem consegui ver o nick ainda. O cara é Poseidon, velho. What the fuck quem joga de Poseidon em pleno 2014? Cadê você, Podoskisson? Você não morreu, né, mano? Não, caí na ravina. Cadê você? Vem me ajudar aqui, professor Faye, por favor, cara. Combate demais. Vem aqui. Eu sou o Minha Aranha. Tá ligado. Não é que o cara combate demais, velho. Ele tá de boxe. Eu combei ele e tal, só que, porra, mano. O cara tá de boxe. Sabe aí, sabe aí, sabe aí. Tem sopa? Você tem sopa? Tenho. Acabei de recraftar aqui. Beleza, fô. Então vamos. Deixa eu pegar um pouco mais de Golugmelos. Eita, porra. Chegou o Manolo aqui. É Manolo Rogers, se eu não me engano. Tem um skatista que se chama Manolo Rogers. Ou Robert. Não conheço. Mano, o cara tem o nome de Manolo, velho. Pensa que louco. Olha isso. O cara tá mais lagado do que o... Mais lagado do que tudo. Ah, então é por isso que eu não tava tomando cabelo pra mim. Cai aí, falou, moleque. Nossa senhora, eu pulei. Eu sou insano. Laguei também. Eita, acho que é a famosa EVL. Famosa EVL boa, galera. Nossa, o... É a... É a... É a host, de certeza, mano. É, mano. É esse EVL. Nossa, eu te bati. Foi mal, mano. Meu Deus do céu. O fodoso vai acabar matando ainda, mano. Foi mal, velho. E galera, quem não tá entendendo aí... Por que seu mod tá errado? Você tá usando AWCCDDD. Galera... Nós estamos... É... Homenageando o Xtremex, né? Não. Ah, pode falar o nome. Ele é meu amigo. Eu fiz o nome dele, mas ele é meu amigo. Sério, velho? Você é amigo dele, mano? Tá ligado? Começa a... Começa a treinar no vídeo. Ah, mano. Se eu sou amigo dele, eu paro de gravar contigo. Na boa. Eu desisto. Moral, não sei nem o que eu tô fazendo nesse vídeo, mano. Vai tomar no seu c... Tá ligado? Meu, eu tô morrendo. Ah, cheguei. Tá ligado? Tá ligado? Falei, que mó criança, mano. Esse cara é louco do vídeo, mano. Tô pensando que ele tá no lado, tá ligado? Ó, mano. Boa. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Pra acessão. Tá me vendo? Cadê você? Tô, velho. Vai dar merda, vai dar merda, mano. Cadê você? Ó, se liga. Cadê você? Tô aqui em cima da... Fica vendo. Fica vendo aqui, mano de costa. Olha aqui. Rau. Sim, velho. Michael Jackson do Grappler, tá ligado? Michael Jackson do Grappler. Tá ligado? Tá ligado que eu sou o Grappler, né, mano? Olha como é que eu me movimento bem. Meu Deus, buguei no bloco. Oi? Tá ali na frente, ali, ó. Meu Deus, esse foi o melhor recraft que eu fiz na minha vida, galera, do vídeo. Viu aí? Super bom. Tanto que eu nem recraftei. É ninja, me ajuda. Ai, meu Deus, eu também não sei jogar contra ninja. Só comba. Vai 2v1 porque nós é o quê? Youtuber. A gente pode. Eu tô com o bloco, eu tenho que representar, né? Eu lembro que quando eu assinei o contrato que o YouTube dizia lá, no Minecraft pode fazer 2v1. Tô ligado. Não tava isso no seu contrato do YouTuber também? Não tava, mano. 2v1, caralho, que a bagulha é... Eita, porra. Quando é que você foi parar, mano? Você ficou invisível pra mim. Tô no Gladiator aqui com o cara good. Nossa, ele é good vibes? Ele joga muito. Ele joga 10? O cara tá me combando, eu vou morrer. Não, Podolski. Por favor, honre seu nick. Ah, mano. Leocote, o pedreiro. Já o vídeo chegou a falar, já chegou a... Leocote, o pedreiro. Nunca viu o sério do Leocote, o pedreiro, mano? Nossa, então você não é poser do Leocote. Mano, na moral, tio. Prefiro fazer uma série. Leocote, o pedreiro. Pã, você não tá ligado. Não, acho que eu já vi. Eu já vi essa série. Tenho certeza que já. Você não tá ligado. Eu já achava o bico, mano. Tipo, o bagulho... Ah, foi aí, galera. Beleza. Aqui é o Leocote, o pedreiro. Ele era assim, tá ligado? Ele fazia uns bagulhos loucos. O Leocote sempre foi doidão, né, mano? Ah, mas ele digita muito, você é louco. É, mano. O Leocote, se quiser aí, ó. Te dá um contrato milionário pra você editar meus vídeos. Tá ligado? Mano, teve um moleque uma vez que postou a print no Twitter. Deu uma edição do vídeo dele. Era tipo, fade in, intro e fade off. Tá ligado? E falou que demorou alto pra editar, tadinho. WTF? Puxou no gladi, velho. Puta bug. Vamos subir lá. Não que se a gente sobe, a gente borre depois de altura. Vamos. Vamos dançar aqui. Ah, é, pode ir, palma. Mas dá pra dar pra fazer o MLG, lá, lá. O MLG do quê? Tá louco. Não, não, não. O que você vai fazer, mano? Aqui não tem como, seu doente. Morri. Meu Deus. Ali, ali, ali. Um mini, 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 um mini. Vai. Chegou os combatores de plantão. Eu só quero combar você. Até amanhecer. Se ele cai na água, nós se fudemos pra caralho. Não veio nada, rapaz. Aqui é youtuber. A gente pode. Porra. Galera, a gente faz zoando, velho. Quem nunca sofreu 2x1, que atire o primeiro like. Tá ligado? Tá ligado? Atire o primeiro. Nossa, mano, eu tô lagado, tio. Tá, deixa eu ver um, então, vai. Vou ter que ensinar como é que é a arte do PVP. Ai, não cai na água, não, louco. Não, não, não. Se ele cai na água, vai ter que ser 2x2. 2x2, cara. Os doentes jogando na água, velho. Vai que nós tomamos um banho e vamos matá-lo. Nossa senhora. Deixa eu ver um, deixa eu ver um, deixa eu ver um, vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Presta atenção, presta atenção. Você confia em mim? Ai, ai, quase morri. Nossa, mitou agora, hein, sou fake, caralho. Eu sou lendo, moleque. Não, não vai correr não, desgraçado. Vamos ver um. Olha lá, olha lá, o rei do combo. Olha o rei do combo aqui. Quem disse que eu podaço que era o rei do combo? Era eu, era eu, era eu, moleque. Esse tempo todo. Vocês não sabiam, mas era eu. Trapei. Puta, você trampou eu. Você trampou, tá ligado? Você fez um trabalho pra mim. Trapei ele, trapei ele. Que, 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 tá ligado? Eu sou God. Sai daí. Eu sou pop. Eu sou pop. My name is pop. É, ccdilha pop. Spop com ccdilha. Agora o bagulho ficou louco. Agora você tá falando correr do cu. Vai vir aqui. Vai do combo, vai do combo. Vamos, que toma cubo pro café xd. Opa. Opa, ninguém viu? Quem é café xd comigo? Ah, moleque. Oh, my pop. Olha ali, galera. Pode olhar lá no canto que eu tô fazendo ccdilha tap. Tô quase não fazendo o cara que não. Ccdilha tap. Ah, pô, moleque, tancava muito, velho. Sim, GF é eu, carinha. Provavelmente ele vai virar meu hater. Mas é isso aí, galerinha. É sempre assim, tá ligado? Morrendo a gajar hater. Você tem... Você tem... Ó, pega isso aqui pra você. Me joga um pouco do marrom, do marrom. Tá. Pronto. Agora foi uma troca justa. Arigato. Valeu, moleque. Olha lá. Ó, ó. Ó a mágica. Fala em japonês aí, vai. Adiwidiwidiwo. Não, não é assim. Adiwidiwo. Adiwidiwo. Ó. Ó a mágica. Tchau. Tchau. Oxi, oxi, oxi. Cheguei. Eu sou um Fórmula 1. Nhoom. Óbvio. Nhoom. Vai ter foiro que nós vamos morrer, mano. Não dane-se, eu sou vida louca. Estou sentindo. Eu tranco tudo. Eu tranco. Eu sou fera. Vai, você encarna no games me... Uh, só foi falar, mano. Ah, mano, você tá de brinqueio no Infimi, né, cara? Tá de brinqueio, tá com Diamond Sword, parceiro. Ah, mano. A galera, essa Diamond Sword na minha textura... Dá o item, dá o item que eu te faço. Meu Skype. Nossa, eu tô combando muito ele. Eu sou fera. Nossa, ele vai ficar muito puto comigo, mano. Ah, mano. Ah, não. Não, Grepa, Grepa é ele. Nossa, que moleque... Nossa, Fly, lixo. Dá ban. Tá de bobs com a minha cara, né, mano? Tá de bobs comigo, moleque. Que o moleque é... Phantom. Quem se qualifica, então, pra jogar hoje em dia, mano, em pleno século 2016? Eu, mano. Eu fiz uma gameplay de Phantom, velho, com o Crowley. Ai, que bosta. Que... Ah, bagulho mais inútil. Dos kits mais... Nada a ver, velho. Mentira. E... Eu já tô brincando, né? Ainda sei que quer brincar dentro. Ah, não é que possível que esse cara vai ficar tankando até amanhã, né, mano? Não, mas ele tá de calça, né, mano? Ai, ai, dá muito dano, velho. Meu bugizu do céu, viado. Parece que eu morri agora. Meu bugizu do céu. Ai, uu, uu, uu. Ai, para de bater, mano. Ô, desativa o first field aí, só na boa, rapidão. Foi sem querer, mano. É o lag. Opa, vou gravar pra ele. Nossa, que ódio. Vê se me gravou. Vambora. Calma. Eu consigo alcançar ele. Ah, ele vai... Olha que moleque burro, velho. Não. Esse moleque é burro. Não é que ele fala nada. Aí, ó. Agora vem por aqui. Não, relaxa aí. Deixa que eu vou trapar ele. Vou trapar ele, hein. Vou trapar ele. Fica tranquilo. Vai que eu trapo aqui por cima. Eu não tenho picarita. Meu Deus. Ele vai matar esse desgraçado. Meu Deus, vou morrer. Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Quase morri. Calma, eu vou fazer uma trap muito louca agora, mano. Meu Deus, eu tô errando tudo, recraft. Eu sou um lixo, mano. Você conseguiu trapar? Morri. Sai. Morri. Não. Eu me trapei, mano. Mano, você é muito burro. Eu me trapei, mano. Nossa, que idiota. Calma, eu trapei ele. Eu trapei ele. Eu trapei ele. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Matou. Matou, sério? Que desistido, mano. Nossa, eu posso ver sua coisa, velho. Eu posso ver seu inventário. Meu Deus, Podoski. Eu sou o rei do combo, moleque. Mano, era pra mim ter matado ele, velho. Obrigado, Podoski. Ó, a Diamond Sword e a calça tá tudo aqui em cima, mano. Obrigado, mano, Podoski, por ser meu ensinador de PvP, mano. Obrigado. Meu Deus, eu tô deixando você sem pai. Ah, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Sobe logo, sobe logo, sobe logo. Pegue aqui, pegue aqui. Agora você ganhou, mano. Obrigado, sem pai. Obrigado, sem mãe, também. Quem dar o Iron, que eu sou o que que ganha Skype. Galera, brincadeira, tá? Mas, sério, também. Quer dizer, é brincadeira, galera. É brincadeira, tá? É brincadeira, galera. Fala aí no chat só pros caras. Sei lá. Foi melhor. Cinco kills, moleque. Eu sorri das kills. Tava com quantas? Ah lá, ele fez homenagem pra mim e pro C, mano. Sério? Pra mim, entre aspas, né? É o Code. Nossa, que lixo, mano. Nossa, nunca mais uso essa conta. Obrigado, cara. Quantos kills? Dá pro Vite, mano. Deixa eu ver. Eu fiz, é... Cadê? Não conto? Não sei, mano. Deixa eu ver. Barra kill. Como é que é? Barra info. Não tem no score ali do lado? Manda salve. Nossa, o cara escreveu com... Segue no Twitter. Calma aí. Manda salve. Sou fake. Leo. Na verdade, é o Podolski. Me segue no Twitter. Sigam ele lá no Twitter, galera. É o Twitter dele. Vamos cá, por favor, seus... Que? Ah, somos seus fãs de PVP Just. Somos vocês. Calma, por favor. Hashtag leap na feina de... Eu não sou mais da feina de galera. Sorry. Vamos PVP? Dá pra pular. Vai, traz os dois, traz os dois, traz os dois, traz os dois, traz os dois. Vai, vai, vai. Traz os dois, traz os dois, mano. Pula rápido. Traz os dois. Traz os dois. Traz os dois. Mata, vai. Que o hack. Eita, porra, os caras tão com essa cedilha. GG. Salve aí pro... É... Leap. Não, o cara não vai correr, né? Tá de bobs com a minha cara, mano. Justo. Meu ovo. Não, galera, que realmente a gente tá gravando. A gente já tinha avisado que a gente não ia tirar print nem nada e ainda vim aqui pra... Na imanagem de... Porque eu sou incrível e tal. Puffet, puffet. Ó, o cara tá tancando aqui. Esse moleque é incrível. Ó, se eu fosse da Fened, ele já tava dentro. Mas você pode tentar na... Como é que é a sua, mesmo? É combo... Elite combo. Elite combo. É, agora ele é descombo, tá ligado? O bagulho é bagulho é louco. Tá ligado o bagulho do bagulho é louco. Temp final? Temp final? Go, 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 go. Vai, cara, eu preciso ir rápido. Vai, firemen, cuidado. Galera, por que que eu não tô indo fazendo areninha, pá, e não sei o que lá? É porque dá muito trabalho e também eu tenho que gravar mais gameplays hoje. Essa primeira é com o Mano Podonski. E é isso aí. GG. Isso foi a gameplay de hoje. Agora com o Mano Podonski a partida inteira. Sete mais três suas foram dez kills. Dez kills. Então agora é uma partida justa aí com o Mano Podonski que ele apareceu realmente na conta do Léo Cout, mas tudo bem. Léo Cout? Léo Cout, são... Galera, se vocês chamarem o Léo Cout de Léo Cout, ele fica muito puto, tá ligado? Então fica a dica. Comenta o Léo Cout no vídeo dele. Ele fica muito puto. Ó, escrevam o Léo Cout no último vídeo dele, do jeito que eu tava aí na tela agora. E é isso. Valeu, abraço a todo mundo que assistiu. Salve o Fudas aí que fizeram uma homenagem no final. Fudas aí que fizeram uma homenagem no final.